Música Nosso destino hoje é a maior cidade do estado que fica no norte de Santa Catarina. E é aqui em Joinville onde fica o Museu Nacional de Imigração e Colonização que você vai conhecer agora no Retratos Catarinenses. Todo o acervo reunido aqui com mais de 6.500 peças ajuda a resgatar a história dos colonizadores do sul do Brasil. E uma dessas histórias é a do próprio município. Em 1852 a então colônia Dona Francisca passou a se chamar Joinville em homenagem ao príncipe de Joinville, François Ferdinand Philippe, filho de Luiz Philippe, rei da França. O príncipe cedeu a colônia a maior parte do dote recebido quando casou com a princesa Francisca Carolina, filha do imperador Dom Pedro I. O local servia apenas para administrar as terras dos príncipes. A construção do século XIX com dois pavimentos é patrimônio histórico tombado pelo governo federal desde 1939 e abriga verdadeiros tesouros. Nós estamos na sala de visitas que é um dos únicos ambientes completamente originais da casa. Foi feita uma pesquisa, um levantamento e a partir daí tudo aqui foi remontado à época de 1870. Um lugar cheio de histórias. Ela foi mobiliada aos moldes de uma casa senhorial que pudesse receber a visita dos príncipes de Joinville, que eram os donos dessas terras e aqui residia o seu administrador Federico Brusslein. Cada objeto é um pedaço da história das famílias que aqui chegaram para colonizar as novas terras. E é isso que encanta quem visita o museu. É um aspecto muito legal, principalmente para as famílias que são naturais daqui, que vem aqui buscar a cultura e acaba reencontrando um registro da chegada, da história da sua própria família, de como ela participou do crescimento de Joinville. A visita ao museu é por um circuito, ou seja, tem uma sequência lógica e cada cantinho ajuda a recuperar a história dos primeiros imigrantes. Essas louças lembram bem a minha infância, uma preciosidade dos detalhes da louça. Faz parte da história e é importante a gente ter conhecimento do passado. Este espaço remonta o quarto de antigamente. Entre as curiosidades, a cadeira higiênica para as necessidades no meio da noite. No quarto de banho, banheiras de zinco e de ferro esmaltado. A gente relembra muitas coisas, de histórias de avós, de outros pais, peças que a gente vê e conhece um pouquinho de coisas que a gente não viveu. As crianças que aprendem na escola a história de Joinville e dos príncipes pedem para visitar o museu e se encantam com as explicações. E aí, essa casa aqui foi a casa do amigo deles, que veio para cuidar dessas terras que eles tinham feito presente. A minha professora me contou a história. A história foi falada por minha professora e todos os meus amigos. Aí eu achei lindo, aí eu vim aqui com a minha mãe. Eu adorei. O museu também resgata os meios de transporte que eram usados pelos colonizadores há mais de 150 anos. Ali, por exemplo, a gente tem a carroça do padeiro, que era usada para comercialização de pães. Esse aqui é uma espécie de van. Na verdade, é o carro dos noivos, que era utilizado no dia do casamento para transportar o casal e também as testemunhas das suas casas até a igreja. O visitante pode conhecer ainda como eram os carros fúnebres que transportavam os caixões, como este de 1900, usado até a década de 70. Outra atração é o carro do colono, que passava pelas ruas centrais de Joinville vendendo produtos agrícolas. Nesta casa em Chaimel foi montado um ambiente semi-urbano do início do século XX. Os móveis foram doados por famílias de imigrantes e dão a ideia exata do modo de vida da época quando os colonizadores tiveram que fabricar objetos e utensílios e produzir a própria comida. Rever o que foi aos imigrantes aqui é muito interessante para a gente, né? Dá mais valor ao que a gente tem hoje na cidade. Visitar o Museu Nacional de Imigração e Colonização em Joinville é conhecer de perto a história. É uma aula de vida, de resgate e de reconhecimento aos primeiros desbravadores do sul do país. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti